Música Alô pessoal da Mata Cuidado pra não botar fogo nesse milharal É melhor tomar cuidado menino Que fogo é bicho difícil de controlar Lá vem a fumaça subindo na praça E levando a gente junto A nova dimensão do Equador Tropos invertidos Iluminados e guiados à fronte ao sucesso Parabéns, bye bye Ok E lá e vem E lá e vem E lá e vem E lá e vem Com suas janelas de vidro O progresso Boa noite Fortaleza, Salvador Recife, Xangai Fortaleza, Salvador Recife, Xangai Vai passando a estrada Até Cadence E até Aracaju Já não dorme mais Parabéns E aí E aí E aí